Eu fiz uma live, Rafinha, fiz uma live nessa pandemia, falando da experiência de vida minha, que quando, em 96, quando eu quebrei, quando eu fali, como é que eu me reergui, né, cara? E aí eu, porra, que o Silvio Sancho parou os programas todos, eu fiquei fora do ar, aí eu tava caído, comecei a vender meus apartamentos, vendi tudo, vendi tudo, vendi tudo, de repente, fiquei sem nada, fiquei duro, duro, na minha casa, nessa casa que eu mando em São Conrado, completamente sem nada, duro, sem dinheiro, sem nada, e um oficial de justiça foi lá na minha casa pegar o meu último carro, que era um jipe, e quando ele entrou aí, que ele tocou a campainha, que ele me viu, ele falou, ué, o Sérgio Cavalcante, você é o Sérgio Malandro, o Sérgio Cavalcante, e, puxa, eu vim pegar o seu carro, falei, não, eu tô sabendo, meu carro tá aí e tal, mas, puxa, mas o meu filho, o meu filho, ele tem nove anos, porque eu trabalhava com criança em 96, o Sérgio Cavalcante, quando ele parou o programa, ele parou, porque parou todos os programas lá do SBT, ele fez uma auditoria, enfim, lembra disso, 96, que acabou todos os programas, e aí eu fiquei fora do ar, dois anos, então eu comecei a vender tudo, tava falido, fiquei falido, e ele falou, olha, mas o meu filho, você é o ídolo do meu filho, e o meu filho tem câncer, ele tá no hospital, ele tem nove anos, aí eu falei, então, aguarda só um minutinho que eu vou subir ali, eu moro numa casa, aí ele falou, enfim, eu peguei um bonequinho que eu tinha que fazer glu-glu, eu falei, olha, entrega isso aqui pro seu filho, faça questão o que você disse pra ele, aí eu, assim, coloquei de lágrimas, assim, o oficial de justiça, ele falou, puxa, mas agora como é que eu vou levar o seu automóvel, eu não tenho nem como, eu falei, não, não, leva o meu automóvel, já ia perder o meu automóvel, faça o seu trabalho, mas não deixa de dar esse bonequinho pro seu filho. Quando ele pegou o meu carro, que ele começou a descer, porque eu moro numa subida, ele começou a descer a ladeira, e eu comecei a chorar muito, Rafinha, chorar muito, impulsivamente, mas eu não chorava porque ele estava levando o meu carro, eu chorava porque dentro da minha casa, o Sérgio Tadeu tinha a mesma idade dele, tinha uns oito anos, e a minha filha tinha três anos, e eles eram saudáveis, eles não tinham uma doença, então ali eu entendi que eu não tinha problema nenhum na minha vida, o meu único problema era me reinventar, era manter a minha essência, era começar a andar sem carro, era conhecer a minha rua, porque eu não conhecia meu bairro, porque eu ia começar a andar a pé, e me reinventar e voltar pra televisão, esse era o meu único problema, então eu comecei a classificar aquilo como um obstáculo, e o que aconteceu? Eu comecei a... eu pegava um... eu fiz um projeto, eu cheguei pra um cara e falei, irmão, eu não tenho dinheiro, mas se eu entrar na televisão, eu vou te pagar três vezes mais esse valor do projeto, você acredita em Milka, eu acredito em você, o cara fez um puta de um projeto, aí eu saí batendo de porta em porta, porta se fechando daqui, porta se fechando de lá, porta se fechando daqui, até que o Amilka, dono da RedeTV, o Amilka e o Marcelos tinham um programa, que era o 0900, e eu apresentei o projeto pra ele, ele falou assim, pô, eu quero você, ali a minha vida começou a mudar, aí eu fui pra CNT, na CNT Gazeta, o E.V. Sobral não cumpriu lá o negócio que tinha que pagar, aí sobrou um espaço lá, e o Sérgio Feri, presidente da Gazeta, começou, pô, quem que vai entrar? Mas em que programa vai entrar? E eu tô ouvindo. Aí eu falei, ó, bota o meu programa aí, eu faço de graça. Aí, Rafinha, foi ali o Pundo do Gato, eu entrei naquele horário, que era o programa das 10 horas, que é até meia-noite. Com a pegadinha do malandro. Aí eu botei as minhas pegadinhas, aí deu 19 pontos de audiência. Imagina a CNT Gazeta com 19 pontos, eu achei que o Ibope tinha quebrado. Aí 19 pontos de audiência, eu comecei a, tudo ao vivo, eu mostrei as minhas pegadinhas, aí eu comecei a quebrar o estúdio todo. Aí ali o Sérgio Feri me chamou pra ele tomar café no dia seguinte, enfim. Aí eu conversei com a Milka, a Milka tava comprando a rede de TV, aí a Milka falou, não vai, Sérgio, vai que essa... Eu ganhando puta de um dinheiro, na época era uns 120 mil reais, um salário assim, e mais uns merchandising. Aí, Rafinha, o que eu quero falar pra você? Aí eu fui lá, tirei o contrato, aí o meu primeiro salário, eu entrei na Avenida Brasil, aqui em São Paulo, comprei uma BMW Z3, que era do 007, tirei a capota, falei, obrigado, meu senhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho